Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebral. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na Sound Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Target desafia a quebrar a fazer dois mortais de frente e de costa e Breezy simplesmente fez. Ele é incrível, vídeo antigo. Se você ainda não deixou seu like, por favor já deixa o like e vamos passar o vídeo agora, vamos. Está tudo do meu mechanism. Eu vou deixar tudo do meuכולo. Ontem, vamos lá. oh digga let's see I got it in my pocket Chris let me see that flip hold on yeah let's see that Chris Brown is very good in front eyes, Breeze is very talented, the guy is so good and then do you want to see him doing Mortal? Leave your answer in the comments below Chris Brown showing your dance, it's very good to see him dancing, see it next Chris Brown will soon be out in the tournament and let's see him back to the podium and if you liked this video, hit the button like and share it in your social media if you're still not inscrito, do you want to be subscribed to the channel so you don't miss the next video about Lenda Viva Chris Brown the best content about Lendario Chris Brown is just here on the channel CB Mania so thank you very much and until the next video, I was on the Breeze pense positive, pense que você pode e que você é capaz de coisas maiores, Deus está contigo, acredite no Wednesday, hearts você é capaz de fazer isso hoje, gesch embroidered isso é só que você pode testar e oi não? no Johnnyジャ enfim Schoel aратa 십uele da aチャンネル, a dia, eu não só gasto à e do professor é uma resistência ela ela Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti